Glória a Deus, Pai do Senhor, queridos, Deus abençoe, amém? Continuamos aqui com as reflexões da Palavra de Deus que eu estou trazendo todos os dias com o tema O Caminho para Deus e hoje eu quero falar sobre Jesus é Deus em forma humana, amém? Veja, Jesus é Deus em forma humana, glória a Jesus, vamos para a Palavra de Deus, mas antes de tudo, você que é novo por aqui, está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal, aperte o sininho para receber a notificação do YouTube e deixe o seu like e comente aí os comentários aí, o que você quiser aí, falando sobre a Palavra de Deus e compartilhe com seus amigos, sua família, amém? E vamos para a Palavra de Deus. O Caminho para Deus e hoje eu quero falar sobre Jesus é Deus em forma humana. Veja, eu quero ler a Palavra de Deus aqui com vocês. João, capítulo 1, do versículo 1, fala assim a Palavra de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, veja, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, glória a Deus. Aí, aqui está, João, capítulo 1, versículo 1. Aí eu quero ler aqui. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que for dito, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, quer dizer, Deus está conosco, que quer dizer, Deus conosco. Mateus, capítulo 1, versículo 22, até o 23. Continuando lendo, diz assim, Por que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome era, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade. Príncipe da paz, Isaías, capítulo 9, versículo 6. Veja, meus queridos, glória a Deus, quer dizer que Jesus, ele, aleluia, estava com Deus. Jesus veio na terra, como eu falei, 100% Deus, 100% homem. A Bíblia fala aqui em João, que eu falei, dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Veja, aleluia, quer dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Ele veio em forma humana e habitou entre nós. Jesus, aqui na terra, sofreu, sentiu as dores, foi humilhado, cuspiu em Jesus, deram vinagre para Jesus, quando estava com sede. Jesus padeceu naquela cruz por nós, uma cruz que era para ser pessoas malvadas, para padecer e morrer. Mas Jesus foi quem morreu naquela cruz, sem devir nada a ninguém, sem fazer mal a ninguém, mas ele derramou o seu sangue naquela cruz do Calvário e morreu para resgatar a humanidade da condenação eterna. Então, meu querido, minha querida, receba esta palavra, medite nessas palavras de Deus, guarde no coração. Jesus veio no mundo para te salvar, ele sofreu para te salvar, para me salvar. Então, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ir para a igreja, adorar a Deus. Olha só para Jesus, porque ele que derramou sangue na cruz do Calvário, ele que morreu por nós, ele que perdoa os seus pecados, não é o da esquerda nem da direita que vai perdoar os seus pecados, mas sim Jesus Cristo e Nazaré. Ele é o único que perdoa o pecado e não lança em rosto, glória a Jesus. Ele é a paz, ele é o amor, ele é o príncipe da paz. Glória a Deus, é Jesus e Nazaré. Então, guarde essa palavra no coração, medite e compartilhe com seus amigos. Em nome de Jesus Cristo, amém? Fique com esta meditação da palavra de Deus para a sua vida. Paz do Senhor, fica todos com Deus e até mais. Glória a Jesus.